Música Amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de uma roça no meu coração Estamos aqui fechando o dia Já está entardecendo, né? Olha o gigante aí É gigantão? Olha os perus Criançada lá Todo mundo De alimentado, graças a Deus Hoje eu vou agradecer vocês aos 4.400 inscritos, graças a Deus Estamos aí caminhando um passo de cada vez Lutando aí cada dia Cada dia aí de alimentação da ave Para mim é uma vitória Nós sabemos aí quanto está difícil Né, Lulu? Muito calor aqui Então fica complicado para os animais também Nós sabemos o quanto é difícil sustentar os animais Mas assim como eu já falei outras vezes em produtividade Vou botar aqui para vocês Nós temos que saber o que é que queremos na criação O que falta na maioria das vezes é planejamento Eu atendo várias pessoas aí Tanto na OLX, Mercado Livre, no Facebook, no Whatsapp Para efetuar compras, né? Graças a Deus As pessoas estão começando a criar Mas estão começando a criar da forma errada Escolhem uma raça Sem saber o que a raça tem Sabe que... Às vezes nem sabe que raça é direito, né? E a maioria das vezes são enganadas E quando a gente tenta tratar da forma... Explicando da forma correta Às vezes nem aceita o que a pessoa está passando, né? A maioria das pessoas não se planeja no fato de... Onde você quer chegar Como assim? Ah, eu quero... Sempre começo Não, eu quero os ovos só para comer aqui em casa Aí compra aí 50 galinhas No mínimo aí... Duas dúzias você vai pegar por dia Em uma semana aí já são 14 dúzias, né? Você vai comer esses ovos todos? Aí começa a sobrar ovo Aí começa a tentar vender Aí quando começa a tentar vender Vende um aqui, vende outro ali Não consegue vender tudo Aí começam as pessoas Aproveitarem da situação E acabar... Ah, não está sobrando ovo, leva Quando você vê Você está sustentando um galinha à toa Ou às vezes Ah, eu quero começar a criar para vender Mas eu quero 50 aves O que você vai fazer com 50 aves? Você vai ter ovo? Para vender o quê? Um ovo? Vai na feira Vai no mercado mesmo Dá uma olhada Não quer dizer que você vai competir com o preço que está no mercado O preço de mercado é grande Mas como a gente sabe Grande é tudo que tem uma estrutura Para ser feita a criação Então eu posso considerar minha criação grande? Eu posso Não é lá lá Uma outra coisa também Além do planejamento É a estrutura As pessoas não têm uma estrutura Fazem ali uma telha Bota dois tijolinhos Solta a galinha Daqui a pouco o gambá pega Como aconteceu aqui comigo Matou 20 aves num dia só A maioria das pessoas O galinheiro é de chão Aqui vocês podem ver que é de concreto Eu tive muito problema No trato eu entrava aqui Eu ficava atolada aqui na terra As galinhas viviam sujas Viviam molhadas Como a gente vai limpar aquela baia ali Depois eu vou mostrar para vocês Que acabou chovendo de vento Molhou, quebrou uma telha Na verdade a telha riu, né? Então a estrutura é muito importante Usar telas, ó Essa tela aqui Não vai Se o gambá quiser Ou com o gambá grande Ele corta isso aqui no dente Mas vai impedir Que ele de maneira fácil Entre aqui Para roubar um ovo Para pegar um pintinho Né, Lulu? Que outros animais Como rolinha Entre aqui Para passar doença O rolinha vai querer comer A sobra da comida Vai querer comer água Todo mundo Já comeu Não pode haver sobras Para que não hajam Aqui também não entre rato Rato é muito importante Que não tenha acesso a comida Tanto no animal Na água E onde a gente armazena Muitas pessoas não tem A cobertura do sol Para as aves Tem aves que dormem na Na árvore Então Ah, mas aí você está falando mal No meu galinheiro Claro que não Eu estou falando Se você quiser ter uma criação produtiva Uma criação que te dê lucro Que não te dê tantos problemas Mas é claro que a nossa criação aqui dá problema Animais adoecem sim A gente trabalha o dia inteiro com manejo Todos os dias Todos os dias observando Né, criança? Todos os dias observando as aves Para saber como é que está Principalmente à noite Para vocês verem aqui Já fiz a limpeza parcial Das baias Está aqui tudo limpo Com serragem Cal Para evitar piolho Pode ver que caiu até aqui embaixo Aquelas ciscas Que jogam aqui Vou terminar de limpar as outras baias É uma limpeza esporádica Pelo menos No máximo de dois meses Tem que ser feito Às vezes é mais difícil Como aconteceu em fevereiro Que era para ter feito Choveu demais Mas de qualquer maneira Estava no prazo Se a gente olhar as baias aqui Bastante pena Por causa das mudas De pena Nós temos que tirar também Então tudo isso é feito Um trabalho Muitas pessoas acham Que é só lá botar um balde de milho Um balde de água E está tudo certo Não é assim, né? Aí falamos Essas galinhas de hoje São muito frescas As galinhas de antigamente Não tinha nada disso Vivia solta Vivia solta Mas não era produtiva Aqui no meu caso Vivem presas Então a qualidade de vida Delas não é Com certeza A vida de aves soltas É muito melhor, né? A qualidade de vida delas A saúde Tem acesso a bichinhos Tem acesso a ciscar Tem acesso a matos, né? Que elas mesmas selecionam Elas sabem qual mato faz bem Sabe qual mato não pode comer Então aqui eu tenho que trazer O mato para elas Nem sempre a gente consegue A gema do ovo é muito melhor E a qualidade de vida Em saúde também Tanto que as aves Pé-duro que a gente chama Ditas caipira Elas são muito mais resistentes Porque tem ancestralidade Elas já vêm há anos aí Trabalhando já De forma eficiente Na resistência Porém não são tão produtivas Escondem os ovos, né? Que é difícil às vezes Para você pegar Então Tudo tem um parâmetro Às vezes a pessoa Quer pegar aves de raça Para poder Ter uma quantidade De ovos para consumo A maioria das pessoas Querem uma poeideira De dupla pitidão São poucas que são isso Vocês podem ver aqui Uma embrapa, né? Ela não tem um corpo Tão forte, né? Se eu for limpar Uma ave dessa aí Não dá dois quilos Outra coisa Mesmo que você queira Uma ave Pra batalha e abate Você tem que saber Qual é o preço Que tá essas aves aí No mercado Quanto que tá o quilo Quanto que as pessoas Vão pagar Porque já tive ave Que chegou a 3,5 kg Depois de limpa E eu cobrando 20 reais o quilo Deu 85 reais E as pessoas achavam caro Tem muita gente Que acha que 30, 40 reais Vai ser a galinha gorda E vão querer a mais gorda Do seu quintal Então às vezes Você gasta tempo Dinheiro Investimento Chega na hora De abater pra vender Você não consegue vender Chega na hora De colher os ovos Você não consegue Se você for comprar Pintinhos Às vezes você compra O pintinho Na hora que nasce É tudo igual Quando cresce No meio do caminho Começa a perguntar Que galinha é essa? Então Tudo isso faz parte Do planejamento Planejamento Tem que ter Antes de qualquer coisa Antes de você comprar Um grão de milho Você tem que ter O planejamento De onde você quer chegar Não deixe de fazer isso Amigos É mais importante Que qualquer coisa Espero ajudar vocês Aqui embaixo Tem o link do grupo Do whatsapp Tem o nosso facebook Tem o nosso instagram Faça parte dessa família Você também Um grande abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um abraço Da Natália de uma roça No meu coração Valeu